Na minha mão aqui tem oito, nove. Olha só. Olha o maduro no pé. Já estava quase caindo. Ali tem um pé de umbuzeiro. Vamos chegar até lá. Ver se já tem um umbu maduro. Esse aqui está bem carregado. Carregado, a gente utiliza essa expressão, quando tem muito umbu. Olha só a quantidade de umbu. Está começando a ficar maduro. Olha o tamanho. É um umbu grande. E eu tive a sorte de ter... Olha só, já começou a cair. Quando começa a cair assim... É porque já está tendo umbu maduro. Olha aí. Procurar pegar um maior aqui e vou mostrar para vocês. Olha aí o tronco do umbuzeiro. É uma árvore nativa aqui da nossa caatinga. Só encontra na caatinga. Olha o tamanho do fruto. E olha a vista que eu tenho daqui. Tem mais umbu para ali. Olha o tronco do umbuzeiro ali. Esse aqui é a raiz dele. Puxa uma sacola aqui. Vou catar alguns. Eu vou filmar aí. Olha só, pessoal. O tamanho desse. Está maduro. Eu vou cortar para vocês. Para mostrar como é a massa. Olha aí. Está água na boca de vocês. Fica mais longe aqui. Olha só. Provocar aí, ó. É uma delícia. E aqui no pé tem os maiores. E começando a ficar maduro. Só que está bem alto. E não alcança. Eu vou ver se eu arranco uma galha de árvore aí. Faço um gancho. Para me derrubar. Ou melhor, ajeitar uma vara, né? Olha. Isso é doce, viu? Olha aí, ó. Quem nunca comeu umbu. Esse aqui é o famoso umbu da Caatinga. Aqui a minha descascadora de umbu. Vou pegar o facão ali e vou tirar uma vara. Vou tirar uma vara aqui da jurema preta. A jurema tem bastante espinhos. Então tem que pegar com cuidado. Tirar os espinhos dela aqui. Para eu não me furar. E aproveitando que eu estou fazendo isso. Eu estou só. E sempre quando a gente não mata. Tem que ter. Como algumas medidas de segurança, né? Eu mesmo. Na parte das pernas. É bom utilizar calças. Calça jeans. Botas. Se possível. Levar um facão. Uma faca. Serve para fazer o que eu estou fazendo aqui agora, né? Que precisa para tirar o zumbu. Ou até por medida de segurança, né? Ninguém nunca se sabe. Para quem está curioso para ver os espinhos. Eu acho que não conheço os espinhos. Vou ver se pega na câmera aí. Os espinhos bem afiados. Pronto. A vara está tirada. Agora eu vou derrubar o zumbu, ó. Vou fazer assim. Nos zumbus mais altos. Olha só. Olha o tamanho que tem lá, entendeu? Vai cair aí. Olha só. Comprovando aí, ó. O que eu fiz agora. Olha o zumbu que eu acabei de tirar. É só bater a vara que cai. Olha aí o tamanho, ó. Esses daí que eu estou de olho. A vara que eu tirei está ali, ó. Está pendurada. Ó, vou tirar aquele grande ali, ó. Caiu. Caiu embaixo. Todos aqui são tamanho bom. Está inchado. Não está completamente maduro. Mas eu vou arrancar o que tiver. O tamanho maior. Está inchado. Aí eu derrubo no chão. Aí depois eu vou lá e coleto. Opa. Que é onde que caiu aqui agora. Esse aqui está inchado. Esse aqui é o maduro, ó. Aí depois eu vou colocar na sacola. Para levar. Tem que levar alguns, né. Eu vou entrar do outro lado. Tem uma cerca de arama aqui, mas... Está tranquilo. Olha aí o tanto de umbu. Está muito carregado. E nessa parte baixa aqui, ó. O gado come as folhas. E também eles adoram os frutos maduros. Do umbu. Olha aí que imagem linda. Vou até tirar uma foto. Está chovendo lá da Chapada Diamantina. Olha aí. Tem bastante umbu. Vou procurar os maiores. Aqui, ó. Olha. Esse já está... Está mole. Está maduro. Eu vou pegar a sacola ali. Essa parte aqui não vai nem precisar da vara. Olha o tamanho. 4 já enchei o pau. Olha a minha mão. Vamos ali pegar a sacola. Se você gosta desse tipo de conteúdo. Que abrange as coisas do sertão. Se inscreva no nosso canal. Que vai ter bem mais vídeos ainda. Olha aí, ó. Esses são os primeiros. Que eu coletei. Na minha mão aqui tem oito, nove. Olha só. Agora vai passar cola. Vamos naquele local lá aqui. Do outro lado dele. Onde que eu achei uns que não precisa da madeira ali. Da vara para derrubar, né? Onde que eu achei uns que não precisa da madeira ali. Já alcanço mais aqui, opa, maduro, os zumbus, a gente fala inchado, quando ele tá começando pra ficar maduro, os inchados, é bom pra fazer doce, valeu, maduro, no pé, já tava quase caindo. Boing. Boa noite. 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 Vou pegar a vara de água Vou pegar a vara de água Pronto, agora derrubei uma quantidade boa Eu vou agora terminar de coletar, não vou levar muitos Vou pegar uma sacola Não vou levar muitos porque estou triste com sacola É bom A quantidade que eu coletei foi essa Inchados E maduros Esses daqui estou levando Aí eu vou Me despedindo aqui Desse local Eu vou dar mais uma volta Se dar tempo de filmar, fazer mais algum vídeo Seja de um buzeiro ou de outra coisa Eu farei Beleza pessoal? Forte abraço As imagens aqui estão lindas desse lugar Até o próximo vídeo Fique com Deus E aí E aí E aí E aí E aí